Como você vê, o Palácio das Artes já está pronto para morar no bairro do Totopé, que oferece toda a infraestrutura, shoppings, supermercados, escolas, faculdades, enfim, você vai estar muito bem servido nessa região, com facilidade de acesso a Marginal Tietê, a Rádio Leste, Salim Faramaluf, imaginou o apartamento de três dormitórios com uma suíte, sala para dois ambientes com terraço, duas vagas de garagem, pronto para morar, com uma área útil de 83 metros quadrados, é ou não é? Uma boa pedida para você vir conhecer já o decorado. No lazer tem piscina adulta, piscina infantil, sauna, salão para festa, salão para jogos, tem sala para ginástica, tem quadra poliesportiva, churrasqueira e acredite se quiser, prestações já morando, R$ 1.150 nesse apartamento, prontinho para morar, pode ser direto com a construtora, sem comprovação de renda, ou se você preferir, através do sistema financeiro da habitação. E se fosse você, não perderia, já viria conhecer o apartamento decorado, que está uma graça e você vai gostar sem o apartamento, pronto, né? Então não pode perder mesmo a oportunidade. A construção é Exetec, incorporação é Estatiana, vendas é Guerreiro. O endereço pode anotar, Jacirendi, rua Jacirendi, número 91 no Tatuapé, altura do R$ 3.580,00, da Celso Garcia. Não pode perder, não! Quando essas oportunidades aparecem nas nossas vidas, temos que segurar. Então está aí, Palácio das Artes. Se fosse você, já viria para cá, já venha conhecer o decorado, você vai gostar e com certeza esse apartamento pode ser seu.